Ação! Oi gente, são agora 8 horas da manhã, nós estamos na porta da Polícia Federal, ali dentro tá o Lula, e estamos aqui o Pepe Escobar, Paulo Moreira Leite, e eu, Mauro Lopes, tá aqui com a gente também na filmagem, atrás dessa câmera aí tá o Ricardo Stuckert, ali o Nicola, o Nick, aqui o Felipe, e vamos entrar todo mundo agora na Polícia Federal pra entrevistar, pra conversar com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu sei que a gente entra carregado pela emoção, pelo afeto, pelas milhares e milhares de mensagens que recebemos nos últimos dias. Não é isso, Paulo? Exatamente, é um momento histórico, acho que pro Brasil, e pelo menos pra gente, né? É isso. E é muito esperado, finalmente conseguimos, acho que o Lula vai falar aquilo que todos esperam dele. Pepe, do Cambódia pra cá, homem. Do Cambódia, Tailândia, Catar, Brasil, Curitiba, que talvez não seja no Brasil, seja uma outra coisa, é uma confluência histórica, um momento histórico, um momento mais importante do jovem século XXI. E a gente tá aqui pra documentar pra todos vocês. Às nove e meia da manhã começa a entrevista, a gente sai daqui correndo pra São Paulo, pros estúdios da TV 247, pra colocar no ar o quanto antes. Se der ainda hoje à noite, nessa quinta-feira à noite, dia 23 de agosto, à noite, colocamos no ar a nossa entrevista, conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Valeu, gente, paz e bem, paz e bem. Obrigado a vocês.